Em plena Sapucaí, na comissão de frente da mocidade independente, uma flecha desfila pela avenida para atingir a bruxa. Faz alusão ao orixá Oxóssi, caçador que atinge a caça com a flecha, neste caso a bruxa que simboliza o mal. A flecha se move através de um drone. É aí que entra o patobranquense Bruno Henrique Catani, 24 anos, acadêmico de sistemas de informação em Pato Branco, mas já cursou 4 anos de engenharia mecânica. Ele volta na história. Foi na Invento de 2019 que ele se envolveu com o tema, para hoje ser piloto de drones. Conheci esse pessoal durante a Invento, que a gente teve corrida de drones na Invento, e eu comecei a correr, a gente fez uma amizade, e no meio dessa amizade, durante a pandemia, a gente começou a conversar, e as habilidades específicas se juntaram, e daí foi em julho do ano passado, eu comecei a trabalhar com eles, e esse projeto comecei com eles em dezembro. 3, 2, 1, foi! Conta que foi um grande desafio para a equipe atender o pedido dos coreógrafos da Mocidade Independente. A Mocidade chegou com uma missão para nós, eles queriam fazer um drone para fazer esse movimento artístico. Então a gente pensou, como é que a gente consegue fazer isso da maneira mais, que chamaria mais a atenção? A nossa especialidade são drones de corrida. Então a gente foi pensando, trabalhando, eu já trabalhei um pouco com madeira de balsa, então a gente fez toda a parte de estrutura da prática da drone de balsa, e o drone a gente fez um drone de corrida, um calibre de cinema, para fazer isso. Então a gente foi, trabalhando junto com a Mocidade, construiu isso aqui para chegar até o dia da Sapucaí com duas dessas aqui, para poder fazer o nosso performance da maneira mais efetiva possível, sabe? Fala da emoção do momento na Sapucaí. Isso foi incrível, tipo, realmente eu estava sentindo aquela sensação de pai orgulhoso de ter feito ver os dois nenéns, tipo, voando lá e fazendo toda aquela performance, foi incrível. A sensação de estar passando pela Sapucaí, vendo tudo funcionando, todos aqueles carros alegóricos enormes, e a gente fazer a nossa performance no meio, foi tipo uma sensação inesquecível. Bruno diz que esse é seu mundo, a sua profissão em definitivo. Eu sou piloto profissional de drones, eu faço então não só a parte de filmagens, e na parte de construção, a minha especialidade realmente é a construção e a parte que eu mais gosto, então eu quero crescer e começar a produzir isso aqui muito mais em quantidade, em projetos maiores. Como especialista em drones, como fica o futuro, Bruno? O futuro é imenso, agora eu estou começando a produzir drones para carregar pessoas mesmo, a tecnologia de bateria está cada vez melhorando, porque o único limitador nesse caso é a tecnologia de bateria, que ainda é pouca, então todos os carros do futuro provavelmente vão ser voadores, sejam drones com hélices ou com uma tecnologia que está para ser inventada ainda.